E aí, galera do primeiro ano, voltamos, né? Gente, olha, voltamos com a nossa física, tá bom? E hoje eu vim para a nossa aula com o propósito de fazer uma revisão para a nossa avaliação, tá bom? Eu entendo que muitos estão apreensivos, tá? Com a questão dessa avaliação, as avaliações, elas acontecem de maneira... Elas estão acontecendo em um intervalo menor, tá bom? E elas acontecem todas juntas, tá bom? Em uma única semana. Então, eu entendo que vocês precisam ter um tempo para estudar, ter um tempo para se organizar, mas entendam, o nosso conteúdo é uma aula dada e uma aula estudada, tá? Você precisa todo dia revisar esse seu conteúdo, procurar meios para que você possa absorver esse conteúdo. Tá? Então, hoje, tirando o nosso conteúdo tradicional, tá? Vamos fazer uma revisão para a nossa avaliação. Nossa avaliação, ela é baseada simplesmente em movimento circular, tá? Lógico, coloquei algumas questões com equação de Torricelli. Vou também revisar aqui, tá bom? Hoje nós vamos dar início a uma questão com movimento circular em si, tá bom? Nossa primeira questão aqui, eu coloquei ela aqui no nosso quadro. Essa questão, ela vai fazer um aparato total, tá? Para a nossa prova, tá bom? Bom, essa questão fala o seguinte, eu tenho um círculo, né? Uma trajetória circular, tá? Como é um movimento circular uniforme, a velocidade dos dois é uma só, tá bom? Aliás, uma só em cada intervalo, né? Para cada um deles é uma só. O corpo A, ele vai girar aqui com uma única velocidade. O corpo B também vai girar aqui com uma única velocidade. Lógico, cada um deles tendo a sua, tá bom? Só que essa velocidade deles não varia, tá? Bom, eu falei o seguinte, esses dois corpos aqui, eles estão distantes um do outro, 20 centímetros. Só que o corpo B está lá na extremidade. Como é uma trajetória circular, o raio que você está observando aqui é um raio de 30 centímetros. Já para o corpo A, que ele está mais para dentro, ele vai girar aqui, o raio para ele vai ter o quê? 10 centímetros. Para o B, o raio é 30, você vai somar os dois valores. E para o A, o raio é 10 centímetros, tá certo? A questão fala assim, ó, dois corpos A e B movimentam-se com frequências iguais a 30 RPM. Os dois vão ter a mesma frequência. Por que, professor, vão ter a mesma frequência? Porque eles vão girar juntos, bom? Eles vão dar a volta juntos, eles estão ligados no mesmo eixo. Então, à medida que o corpo B vai andando, o corpo A anda junto e vice-versa, tá bom? Então, eles têm a mesma frequência. No caso, são 30 voltas por minuto, 30 rotações por minuto, tá bom? Aí, eu começo a fazer perguntas, tá? Determine, letra A, qual é o período desse movimento? Bom, eu quero saber quem é o período. Professor, quem é o período? É o tempo que ele leva para dar uma volta completa, tá? É o nosso período. É o tempo de volta. Tem uma fórmula? Tem. Vou já trabalhar com vocês. As velocidades escalares. O que é uma velocidade escalar? A velocidade escalar é a velocidade de fora. É a velocidade do espaço, tá? Em relação à distância. É o nosso V. Tá bom? E na letra C, eu pergunto quem são as velocidades angulares? Quem são as velocidades angulares? São as velocidades internas. É a variação dos ângulos. Tá bom? Então, vamos trabalhar várias fórmulas? Vamos. Vamos ver como é que funciona? Vamos lá? Me acompanha. Bom, nesse trajeto aqui, é um trajeto circular. A questão me deu só um dado. Tá bom? E no desenho eu tenho outro, que são os raios. Tá bom? Bom, eu tenho o raio. Eu tenho o raio do corpo A. O raio dele é 10 centímetros. Olha a distânciazinha aqui, ó. 10 centímetros. E esse é o raio dele. Então, o raio de A é 10 centímetros. Ok? E o raio do corpo B, ele é quanto, professor? O raio do corpo B, pessoal, é isso aqui, ó. É tudo. Bom, no caso, o raio é 30 centímetros. Certo? Não se esqueçam disso. Ok? Bom, eu já tenho os raios. Os dois giram com a mesma frequência, tanto A quanto B. Eles têm a mesma frequência porque eles giram juntos. Tá bom? Então, a frequência são 30 RPM. Tá? Olha, lembrem-se, frequência RPM não é a unidade padrão. Você tem que passar para hertz. Professor, como é que eu faço para passar para hertz? Você vai dividir esse valorzinho aqui por 60. Bom, eu vou dividir por 60. Vou cortar. Vai dar o quê? 0,5 hertz. Essa é a nossa unidade. Hertz, pessoal, é a mesma coisa que rotação por segundo. É uma volta por segundo. Você transformou de minuto para segundo. Então, se ele dá 30 voltas por minuto, ele dá meia volta por segundo. Tá? Entenderam como é que funciona? Se ele dá só 30 voltas por minuto, então a cada segundo ele só dá meia volta. Tá bom? Bom, vamos começar a fazer os cálculos. As fórmulas. Eu quero primeiro saber o período do movimento. O que é o período? É o tempo do movimento completo. Tá? Letra A. Como é que eu calculo o período, professor? O período é o inverso da frequência. Tá bom? Então, se a nossa frequência é 0,5, cuidado! Não pode ser o 30. Você não pode utilizar as fórmulas em RPM. Tá certo? Não faça isso. Passe para hertz. Então, vamos lá. Então, isso aqui vai dar o quê? Fica 1 sobre 0,5, que é a nossa frequência. Isso aqui vai dar 2 segundos. Então, significa que tanto A quanto B, eles dão uma volta a cada 2 segundos. Ou melhor, o período é o tempo de uma volta completa. Então, ele leva 2 segundos para dar uma volta completa. Professor, se demorar 4 segundos, é porque ele deu 2 voltas. Se demorar 6, se demorar 6 segundos, é porque ele deu quantas voltas? 3 voltas. 3 voltas, né? 3 voltas. Uma volta demora 2 segundos. Tá bom? É o nosso período. Tá certo? Ok? Essa aqui é a nossa letra A. O período é o mesmo. Eles estão girando juntos, tanto A quanto B. Tá bom? Agora, eu quero saber das velocidades escalares, tá? De ambos. O melhor, tanto do A quanto do B. Professor, qual é a fórmula que eu posso usar, cara? Tem a fórmula? Tem. Você tem ela aí com você. Tá bom? Na letra B, eu tenho duas opções de fórmulas. Eu tenho essa aqui, ó. 2πr dividido pelo período. 2πr, que é o comprimento da circunferência pelo tempo. Ou, eu tenho 2πr multiplicado pela frequência. Ou eu divido pelo período, ou eu multiplico pela frequência. Já que um é o inverso do outro, um divide o outro, multiplica. Professor, qual é a que eu escolho? O que você achar melhor? Tá bom? Eu vou escolher a primeira fórmula. Dá a mesma resposta, professor? Tranquilamente, tem que dar a mesma resposta. Tá bom? Bom, nesse caso aqui, olha, vai ficar 2πr vezes. Essa velocidade aqui, eles têm velocidade diferente. Lógico, os raios são diferentes. Então, por exemplo, eu vou calcular a velocidade do corpo A. Tá? Aí tem um detalhe muito importante. Está em centímetros. Tá bom? Professor, eu posso deixar em centímetros? Pode. Só que vai sair em centímetros por segundo. Se você passar para metros, vai sair metros por segundo. Tá bom? Você não tem obrigatoriedade de transformar. Depende muito da questão. Tá? Se a questão te dá, quer a resposta em metros por segundo, então você tem que transformar isso aqui para metros. Tem questões que pedem em centímetros por segundo. Tá bom? Eu não vou transformar. A minha resposta vai sair como? Em centímetros por segundo. Tá? Aí fica velocidade de A fica 2π vezes 10, o nosso raio, o raio de A é 10, sobre o período. O período é 2. Corta o 2 com 2, não é? Fica 10π. Então, o nosso raio de A fica 10π. 10π. Vamos supor que o nosso π. Pronto. Nosso π. Eu vou igualar o nosso π. Eu vou considerar ele como 3. O nosso π tem um valor mais ou menos igual a 3. Então, aqui vai dar quanto? 10 vezes 3 vai dar 30 centímetros por segundo. Essa é a velocidade do corpo A. 30 centímetros por segundo, né? Ele dá uma volta de 30 centímetros a cada segundo. Certo? E a velocidade do corpo B? Para mim achar a velocidade do corpo B, eu vou usar essa outra fórmula. Posso, professor? Pode. Tranquilo. Tá bom? Vai dar certo? Vai. Vai dar certo. Bom, vai ficar 2 vezes π, que no caso é 3. Professor, quem é o raio do B? O raio de B é 30. O raio do corpo B aqui, ó, é 30 centímetros. Tá bom? Então, fica vezes 30, multiplicado por 0,5. Você não vai usar o 2. Você vai usar o 0,5, que é a frequência. Bom, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 2. Aqui vai dar 90. Né? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 30, 180. 180 vezes 0,5, 90. Né? Então, aqui vai dar 90 centímetros por segundo. Poxa, professor. Quer dizer que a bolinha B é mais rápida? É. Ela precisa percorrer uma distância maior. Ela tem que ser mais rápida. O raio dela é 3 vezes maior. Coitada, né? Então, ela tem que ser 3 vezes mais rápida. Para acompanhar quem? A bolinha A. Viu? Bom, respondemos aqui a nossa letra A, a nossa letra B, tá certo? Achamos as velocidades tanto da bolinha A quanto da B. Bom, nossa letra C. A nossa letra C pede a velocidade angular. Ah, professor, é a mesma fórmula? Não. Não é a mesma fórmula. Tá bom? Essa aqui, olha, é a velocidade. Essa aqui é uma fórmula, essa aqui é outra. Ok? Só que para achar a velocidade angular, você tem duas fórmulas. Essa daqui, ó. Velocidade angular fica 2π dividido pelo período. É menorzinho, né? É um pouquinho menor. Ou senão, fica 2π multiplicado pela frequência. Tá certo? Muito importante. O nosso π aqui, ele não vale 3. Tá? Ele não vale 3. Porque isso aqui é angular. É ângulo. Bom, então o nosso π aqui, ele não assume o valor de 3. Tá bom? Então, não substitua. É muito importante isso. Bom, nesse caso aqui, eu quero achar a velocidade angular. Vou utilizar aqui o pincel vermelho para a gente diferenciar. Eu quero achar a velocidade angular da bolinha A. Bom? Gente, tanto a bolinha A quanto a bolinha B vão ter a mesma velocidade angular. Elas vão girar juntas. Então, elas variam o ângulo da mesma maneira. Tio, será que dá a mesma resposta, cara? Dá a mesma resposta. Vamos calcular? Bom, aí fica 2π. Eu vou usar essa fórmula aqui pelo período. Quem é o período? O período é 2 segundos. 2. 2. Ó, você corta. Então, a nossa resposta fica π. Tio, tem unidade? Tem. É radianos, rad por segundo. Então, a velocidade da bolinha A é π radianos por segundo. Ó, para você fazer ideia, esse π aqui, ele equivale a 180 graus. Significa que a bolinha A, ele varia 180 graus a cada segundo. Tá? Isso aqui é a mesma coisa? E 180 graus por segundo. Ele dá meia volta por segundo. Será que a bolinha B vai dar a mesma resposta? Vai. Vai dar a mesma resposta. Porque as duas andam juntas. Tá? Aí fica. A bolinha B vai ficar o quê? Você pode observar que a bolinha B, eu vou usar praticamente a mesma fórmula. Viu? Professor, pode usar a segunda? Pode. Dá a mesma resposta? Dá. Querem ver? Vai ficar 2π multiplicado pela frequência. Quem é a nossa frequência? 0,5. 2π multiplicado por 0,5 vai ficar π. Olha que interessante. Não é? Vai ficar π radianos por segundo. Deu a mesma resposta. Não é? Tanto a bolinha A quanto a bolinha B, elas têm a mesma velocidade angular. Tá? Elas variam o ângulo da mesma maneira, porque as duas estão na mesma linha, no mesmo eixo. Então, elas giram juntas. A única diferença é a velocidade escalar da bolinha B. A bolinha B tem que ser mais rápida para acompanhar a bolinha A, tá? Porque ela percorre um espaço maior. Viu? Então, ela tem... A bolinha A percorre um espaço pequenininho. Tá aqui, ó. A bolinha A, ela faz só isso. Não é? Rapidinho ela dá uma volta. A bolinha B, não, ó. Ela tem que fazer isso, ó. Então, ela tem que ser um pouquinho mais rápida. Quanto, professor? 3 vezes mais rápida. Tá? Para acompanhar a bolinha A. Tá certo, pessoal? Olha, eu volto no próximo quadro. Vou só apagar aqui, tá bom? E a gente vem com uma questão falando sobre a equação de Torricelli. Tá certo? Valeu. Forte abraço. E aí, galera. Voltamos. Retornamos, né? No nosso segundo quadro, tá bom? E nesse quadro aqui, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a equação de Torricelli. Temos umas duas questões na nossa prova. Tá? Sobre a equação de Torricelli. E a equação de Torricelli é muito simples. Ela vem lá do nosso antigo movimento uniformemente variado. Tá bom? Só que ela é uma equação que você utiliza todos os recursos do movimento menos 1. Quem é ele? O tempo. Tá? Ela é uma equação criada por evangelista Torricelli. Tá? Geralmente, ou o objetivo dele era utilizar uma única equação que não dependesse do tempo do movimento. Tá bom? Bom, o pensamento dele foi baseado em quê? Tá? Em qual equação? Nessa aqui, olha. Ele fez uma espécie de elemento híbrido entre a fórmula do sorvetão e a do vovô ateu. Tá bom? Ele gerou essa fórmula aqui, olha. Fica V ao quadrado, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial, a inicial ao quadrado, mais 2 vezes A, que é a aceleração, multiplicado pelo ΔS. Quem é esse ΔS? É o nosso espaço percorrido. Tá bom? Nós temos essa fórmula aqui. Tá? Se você analisar essa fórmula aqui, ela não depende do tempo. Tá? Ela não tem o tempo nela. Tá bom? Ela é independente do tempo do movimento. Tá bom? Esse foi o objetivo de Torricelli. Tá? Gerar essa equação independente do tempo do movimento. Tá bom? Ó, nessa questão aqui, que inclusive tem uma parecida na nossa prova, ele fala sobre uma desaceleração. Professor, então o que que muda aqui se acontecer uma desaceleração? Nós já até comentamos isso nos nossos conteúdos anteriores. O sinal aqui, ele fica o quê? Negativo, exatamente. Gente, pra você que observou, pra você que falou que é negativo, parabéns. Você é observador. Tá? Aqui é um negativo. Certo? Professor, então se o cara pisa no freio, ele vai desacelerar. Então, o sinal aqui fica? Negativo. Se ele pisa no freio, se ele pisa no freio, se ele aumenta a velocidade, então o sinal aqui fica positivo, né? Ele aumenta a velocidade. Tá bom? Então, na nossa questão aqui, vai acontecer uma desaceleração. Então, o que vai acontecer? O nosso sinal aqui vai ser negativo. Ok? Vamos lá? Vamos resolver essa questão? Bom, ela fala o seguinte, um veículo com velocidade de 108 km por hora desacelera uniformemente até parar, percorrendo uma distância de 450 metros. A intensidade da aceleração do veículo em metros por segundo ao quadrado é? Ele quer calcular essa desaceleração, tá? Ele quer calcular a desaceleração, a intensidade da aceleração negativa. O que fez esse automóvel parar, tá? Você vai utilizar quem? Nossa equação de Torricelli. Professor, se fosse uma prova de vestibular, cara, como é que eu saberia que eu utilizaria a fórmula de Torricelli? A nossa questão não fala do tempo. Ela não cita o tempo do movimento. Bom, então é uma questão independente do tempo. Você vai utilizar a equação de Torricelli. Certo? Vamos lá? Bom, eu tenho alguns itens aqui. Primeiramente, coloque os itens. Eu tenho quem, professor? Eu tenho nossa velocidade. Essa nossa velocidade inicial. Porque alguém que está correndo, ele começa com uma velocidade e termina com outra, né? Se ele vai parar. Então, nesse caso aqui, a questão falou que ele parou. Então, a velocidade final vai ser o quê? Zero, né? Exatamente. Então, a velocidade inicial é 108 km por hora. A velocidade final é zero. Não existe. Tá? Nossa velocidadezinha final. Bom, a distância que é o nosso ΔS é 450 metros. Nós temos o ΔS, que é a distância percorrida. E nós queremos encontrar quem, professor? A nossa aceleração. Simples, não é? Vamos aplicar. Lembre-se do detalhe. Aqui vai ficar negativo. Vai ser um movimento retardado. Movimento retardado, a velocidade diminui. Existe uma desaceleração. Bom? Então, vai ficar como? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos, menos duas vezes A vezes ΔS. Bom? Isso aqui é a nossa equação, tá? A velocidade final vai ser o quê? Zero. Não vai existir. Então, fica zero é igual a... Professor, eu vou colocar um 108, cara. 108. Eu tenho que jogar o 108 aqui. Esse número vai dar um valor gigantesco. Muito cuidado. Essa equação aqui, você tem que transformar a unidade para metros por segundo. Você vai dividir isso aqui por 3,6. Muito cuidado. Isso faz você errar de graça, tá? Você acaba errando toda a questão. Por mais que você compreenda como fazer ela, se você erra na transformação da unidade, você erra na questão também. Na hora que você faz a divisão, isso aqui vai dar 30 metros por segundo. Então, fica 30 ao quadrado menos duas vezes A multiplicado por 450, que é o nosso espaço percorrido. bom, continuando aqui, tá bom? Vai ficar como? Aí fica zero é igual a 900 menos... 2 multiplicado por 450 fica 900 também, não é? Vezes A. Aí você isola o 900 aqui, você passa ele para cá, ó. Aí fica 900 é igual a 900 vezes A. Os dois lados ficam negativos, né? Você multiplica por menos 1. Bom, você sabe fazer isso. Então, fica a nossa aceleração, vai ficar o quê? 900 dividido por 900, não é? Então, quem é a nossa aceleração ou a nossa desaceleração? Ela vai ser 1 metro por segundo ao quadrado, exatamente. Olha como é simples, tá? Muito fácil, né? Então, a nossa desaceleração foi 1 metro por segundo ao quadrado. Nossa alternativa correta é a letra... É a letra A. Tá bom? Bom, pessoal, estuda, hein? Tá? Sua avaliação, ela não é tão complicada, tá bom? Ela vai desde a equação de Torriti L até acoplamento de polias, viu? Teoria, cálculo, tá bom? Teoria, no caso, quando eu falo teoria, é só as definições, viu? E outras tem cálculo, tá bom? Muito atenção, muito cuidado. Você tem duas questões de equação de Torriti L e você tem cinco questões de movimento circular uniforme. Bom, boa prova, certo? E até mais. Valeu!